A ONG é o Presidente da Plataforma Portuguesa das Organizações Não-Governamentais. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bem-vindo a este Jornal das Nove. Como é que numa altura de crise destas as ONGs conseguem sobreviver? Com bastante dificuldade. E com bastante dificuldade por várias horas de razões, nomeadamente a financeira. Mas mais do que a financeira, talvez a falta de orientação estratégica do ponto de vista da cooperação portuguesa. Estamos num governo com exercícios já há quase um ano e não há clarificação do rumo da cooperação portuguesa. As ONGs portuguesas são ONGs portuguesas, querem contribuir para a cooperação portuguesa, trabalhar para os objetivos daquilo que é a cooperação portuguesa, em consórcio, em parceria, contribuindo com os seus esforços para os esforços dos outros parceiros do setor. E neste momento não sabemos, de todo em todo, para onde ruma essa cooperação. Qual é que é o objetivo estratégico da cooperação a curto e médio prazo? Os dirigentes políticos alegam que ainda está em vigor a estratégia de 2005, coisa que... É insuficiente essa estratégia? Absolutamente. E ela própria tinha um tempo de vida definido. Supostamente terminaria em 2009. Ou em 2009 variou o compromisso de ser revista. E em 2009 começou, de facto, a ser revista. e estava pronta a entrar em vigor em 2011, a altura em que este governo assumiu o posse e estagnou, de facto, a entrada em vigência, mantendo na anterior, e não clarificando a alternativa. A tutela, qual é que é? Estrangeiros ou economia? Nacional, estrangeiros. Negócios estrangeiros. Negócios estrangeiros. Negócios estrangeiros. Secretaria de Estado de Negócios estrangeiros e de cooperação. Enfim, ainda hoje tivemos a oportunidade de ter reunião com o seu secretário de Estado e que nos explicou, de facto, que o processo está em revisão e que é um processo lento. Mas o que nos assusta é verificar que estão a ser tomadas várias medidas e várias medidas desestruturantes do próprio setor e com certeza que está a ser feita à luz de uma política, de uma orientação política, de um objetivo político, mas antes de ser definido qual é que é o objetivo final de tudo isto. Sendo certo que estas medidas que estão a ser tomadas não são compatíveis, nem sequer coerentes, em alguns casos, com aquilo que é dita a estratégia de 2005. Portanto, estamos a arrumar, não sabemos bem para onde, e a tomar medidas totalmente desestruturantes que deixam, de facto, as ONGs sem... As ONGs, organizações não governamentais, cobrem um espectro imenso de atividade de apoio, não é? Absolutamente. Há três grandes áreas em que trabalham, que é a cooperação para o desenvolvimento, a ajuda humanitária e de emergência e a educação para o desenvolvimento, que não é educação no desenvolvimento, é educação para o desenvolvimento. A vossa incidência é em países africanos de expressão por exemplo. Sobretudo, há uma, eu diria, excessiva, e não sou eu que o diga, também o próprio Kado Cede, que diz que há uma demasiada centralização da cooperação portuguesa nos países africanos de língua oficial portuguesa. Há algumas ONGs, entre as quais que eu trabalho, que não trabalham, o OICOS, Cooperação e Desenvolvimento, que trabalham essencialmente na América Latina, na América Central, mas distancia-se do restante, das restantes ONGDs, por isso, não só para as áreas geográficas em que trabalham, mas também nas áreas temáticas. E, de facto, enfim, estamos a ser um pouco postos de parte neste diálogo, e justamente por isso, e porque consideramos que é útil a existência de uma estratégia nacional que oriente, naturalmente, a cooperação portuguesa como um todo, e não apenas as ONGDs, tomámos a iniciativa de construir nós próprios um conjunto de propostas estratégicas para entregar os setores políticos, e que, enfim, começou por ser feita internamente às ONGs, e depois alargámos as resultados. Quais são os vetores desta estratégia? Essencialmente tem quatro vetores. Uma apelando à coerência da estratégia e ao cumprimento dos compromissos assumidos internacionalmente, nem que seja para a credibilização de Portugal perante terceiros, e sendo desses terceiros o destino a tais de ajuda de Portugal, que contam com isso. E esses compromissos devem ser honrados, e sugerimos-me uma série de formas de isso ser feito. Um segundo vetor tem a ver com o papel das próprias ONGDs, enquanto parceiros estratégicos para a cooperação portuguesa, como um dos agentes dessa mesma cooperação. O terceiro vetor tem a ver com a quantidade de ajuda, e aqui remeto novamente para os compromissos assumidos internacionalmente. Portugal, entre outros compromissos, assumiu já em 2002 o compromisso de Monterrey, que é afetar uma determinada porcentagem do PIB. Está a ser cumprido isso? Não, e nunca foi, e nunca esteve perto sequer. Quanto é que é a porcentagem do nosso PIB? É 0,7%, não é propriamente uma porcentagem... Mas apesar de tudo, tem sido difícil de atingir, e neste momento estamos, em 2011, os últimos números, nos 0,29%. Portanto, estamos muito longe de atingir essa meta. Enquanto esta é compreensível face à crise económica e financeira que estamos a viver, já não é tão compreensível o outro vetor, que é o da eficácia da ajuda, o que tem a ver com a qualidade da ajuda. No âmbito do qual também há uma série de compromissos que foram assumidos, já por este governo, na Cimeira de Busan, na Coreia do Sul, onde reafirmámos que a ajuda tem que ser desligada, ou seja, a ajuda pública ao desenvolvimento não pode estar aliada a outro tipo de interesse, ou seja, e permita-me a simplificação do exemplo, não é possível darmos ajuda a um determinado país com a condição dele, com essa ajuda, comprar-nos bens e serviços, é aquilo que se chama de desligamento da ajuda. Isto também não é compatível com aquilo que parece atualmente ser o objetivo estratégico de cooperação portuguesa, que é a internacionalização da economia portuguesa, a captação de investimentos estrangeiros e a promoção da língua portuguesa. Fale-me desse desligamento. Por que não haver uma política de ligação? Não me parece assim tão... Tem sido ao longo dos anos... Presumo que isso seja razão de debate, não é? Mas se os recipientes de ajuda externa acabaram por comprar serviços com verbas nacionais a outros países porque não adquiri-los no nosso próprio espaço. Exatamente. Enfim, é de facto uma questão a debate, embora reúna um consenso cada vez mais alargado à escala internacional e compromisso esse muito recente. No entanto, isto tem o propósito de justamente não subordinar a ajuda a outros interesses que não aqueles que são os objetivos estritos da cooperação para o desenvolvimento, a erradicação da pobreza e não se pretende naturalmente com isto se não favorecer as próprias economias locais. Os países em desenvolvimento, as populações que são elas próprias ajudadas têm também que receber este dinheiro para elas próprias construírem as suas próprias formas de sustentação, para desenvolver a sua própria economia e, portanto, entende-se que este desligamento da ajuda favorece muito mais o crescimento económico do próprio país ou das próprias comunidades que são auxiliadas do que propriamente favorece o país da dor. Sendo certo que, na verdade, se há o tal ligamento da ajuda, não há, na verdade, transferência de liquidez definitiva em benefício das populações locais. Através das ONGs, como vai lá, intermediários numa ação humanitária, há mais garantia de que o dinheiro destinado à ajuda humanitária chegue aos seus destinatários finais do que através de estruturas governamentais dos dois países? Absolutamente sim. Até porque, na grande parte dos projetos das ONGs, são eles financiados por terceiros, cofinanciados, quer por instituições europeias, quer por governos, por cooperação bilateral, quer também por empresas, quer ainda por doadores individuais das próprias associações e, cada vez mais, as ONGs, enfim, no caso dos doadores individuais, fazem-no como um princípio de ética. No caso, de facto, dos financiadores, é uma obrigação estrita de serem auditados e auditados com um detalhe bastante rigoroso. E, normalmente, há auditorias externas, auditorias internas, auditorias internas por auditores contratados pela própria ONG, auditores externos nomeados ou indicados pelos próprios financiadores. Os projetos são avaliados não apenas só na sua execução financeira, mas também nos resultados absolutamente independentes, ou, pelo menos, independentes face à ONG. Nós temos as áreas de eleição, obviamente, que temos as áreas da saúde, onde Portugal tem um acervo, um património de conhecimento muito específico sobre uma série de zonas africanas e não só, no Timor-Leste também. Na agricultura, neste momento, há alguma coisa assim realmente em perigo de ser descontinuada por falta de dotação financeira? A nível de projetos, sim. Há, efetivamente, o enorme risco de descontinuado, no sentido em que projetos plurianuais cujo financiamento está em curso, provavelmente, inclusivamente com o apoio do Estado português, continuarão a ter apoio. Não há, de facto, grande espaço para novos projetos, para novas áreas. E há apetência por parte dos países onde se opera? Absolutamente, dos países, sim. Há apelidos? Sem dúvida. Há, particularmente, ao setor das ONGDs, uma história acumulada de experiência e de boas relações com as comunidades locais deste país e que continuam a contar com esta ajuda. E é uma ajuda que não gera dependências, é uma ajuda que vai, de facto, pondo pedra sobre pedra no desenvolvimento destas populações. E, naturalmente, mantém essa expectativa e é legítima. Fala-me das expectativas que o senhor tem deste seu encontro com a Tutela neste momento, depois da plataforma ter definido estratégias com mais clareza. Aguardamos com grande ansiedade. Foi-nos pedida nesta reunião alguma paciência, alguma compreensão. E, naturalmente, nós temos tudo isso e temos, em primeiríssimo lugar, a consciência de que a internacionalização da economia portuguesa e a captação de investimentos estrangeiros são imperativos nacionais. Precisamos, efetivamente, disso. O que não é possível, nem necessário, nem desejável, é que tudo isso esteja, a cooperação esteja ao serviço disso. A cooperação é uma área à parte, tem finalidades próprias, tem compromissos próprios e não pode, de facto, ser subordinado isso. Como o inverso também não é verdade, não é razoável. Não se poderia subordinar a internacionalização da economia à cooperação. Se isso é evidente, o inverso também é. E, por conseguinte, para as próprias ONGs participarem no processo de internacionalização da economia é uma possibilidade, é uma oportunidade, é uma necessidade. No entanto, tem que estar muito claros os limites onde acaba o investimento e a captação justamente de capital estrangeiro e onde é que começa a cooperação. E não podem, de facto, estarem subordinadas uma à outra. Estamos a falar de que verbas, por exemplo? Situam um projeto individualizado, pequeno, ou de dimensões médias, que neste momento, que verbas é que são solicitadas? Mobilizam imensos fundos e há diferentes dimensões. Há ONGs com mais experiência e que recorrem, de facto, ao financiamento europeu e aí a dimensão dos... O pessoal, o OECOS já tem uma tradição. O OECOS tem projetos com bastante dimensão, na ordem dos 4, 2 milhões de euros. Mas, de qualquer modo, é frequente ter projetos com esta dimensão. Naturalmente, com consórcios, envolvendo outros parceiros, parceiros locais, mas, quer dizer, mobilizam-se, de facto, bastantes fundos. Aqueles que são apoiados pelo Estado português, francamente, menos do que isso. Este ano, por exemplo, aos projetos de cofinanciamento, aos projetos de cooperação para o desenvolvimento, para a totalidade das ONGs, foram disponibilizados 1,2 milhões de euros. Portanto, enfim... No total? Na totalidade, portanto... São verbas, de facto, quase insignificantes em termos da nossa dívida geral. Absolutamente insignificantes, mas têm uma virtualidade, que é a possibilidade de permitirem o acesso ao cofinanciamento. As instituições de financiamento devido à ajuda ao desenvolvimento, como é o caso da União Europeia para Apoio ao Desenvolvimento, funcionam sempre numa lógica de financiamento. Financiam até 75% do valor total do projeto. O resto tem que ser apoio nacional, ou tem que engriar como quer que seja? Enquanto este valor é pequeno, é importante, na medida em que ele alavanca... Os centros privados apoiam? Vão apoiando, mas... Têm sido generosos, ou esse vão apoiando, diz tudo, não é? Vão apoiando, e digo isto porque existe, por enquanto, ainda alguma desconfiança de parte a parte. Há bastantes preconceitos, quer do setor privado, face às ONGs, e vice-versa. E, portanto, enfim, é um namoro em curso, espero que tenha bons resultados, e que não... Naturalmente, até pode ser justamente nesse namoro que se definam muito bem os termos da... Com escala, para já para isso, e com interesses nas zonas que... Absolutamente, absolutamente. E que podem, inclusivamente, contar com a ONG, numa componente social, numa componente ambiental, num investimento que queiram fazer num país onde as ONGs possam e saibam trabalhar. Claro. Muito obrigado por ter estado aqui neste Jornal das Nove. Pedro Krupensky, que é o presidente da Plataforma Portuguesa das Organizações Não-Governamentais para o Desenvolvimento. Este é o Jornal das Nove.